Como a Igreja espera que as dioceses, que as congregações e, digamos, especialmente no Brasil, vivam esse ano dedicado à vida consagrada? Bom, eu penso que, primeiro, é uma alegria imensa que tenha sido decidido este ano da vida consagrada no ano 2015. Eu acho que isso envolve, não, digamos, só a Europa, envolve todo o mundo, envolve também a América Latina e, naturalmente, com a presença muito grande da vida consagrada em todo o mundo, em modo especial na América Latina e no Brasil. Como envolver? Nós estamos agora falando pela primeira vez, hoje foi a primeira entrevista, mas eu digo, nós estamos agora cada vez mais ou dando essas orientações ou recebendo a participação de muitos consagrados. As iniciativas chegarão mais notícias, hoje é tão fácil fazer isto, e também as iniciativas vão se multiplicar. Naturalmente, muitas das iniciativas serão a nível, digamos, regional, a nível, digamos, também diocesano, a nível paroquial. Dependerá muito, digamos, do envolvimento dos religiosos, das religiosas também da vida contemplativa. Nós esperamos que seja realmente um envolvimento profundo, porque o momento é muito propício, seja pelo impulso que o Papa Francisco está dando, seja também pelas condições que nós temos de realizar este ano com muita profundidade. E eu penso que, neste momento, a gente ter esta movimentação de todos, inclusive do Brasil na vida consagrada, é muito importante. O senhor falou do Papa Francisco, ele tem falado de esperança, de alegria, como relacionar essas palavras com a vida consagrada? Então, nós na vida consagrada sofremos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, digamos, de problemas, de pecados, de situações realmente muito difíceis, como todos sabemos, até, digamos, encontramos esse problema em alguns fundadores, tanto que temos que discernir as coisas, mas nós sabemos que a vida consagrada, ela é parte da igreja. Ela não nasceu hoje. A vida consagrada, ela nasceu com Jesus. Isso os papas nos afirmam. A vida consagrada foi sempre muito amada na igreja e foi muito defendida. E nós, mesmo se olhamos as obras da igreja nos vários carismas, nós hoje temos contato só em Roma, na congregação para os religiosos, temos contato com mais ou menos duas mil congregações e ordens e com um milhão e meio, digamos, de consagrados, mas são muito mais porque tem os de nível diocesano, que não são de nível pontifício, digamos, de reconhecimento pontifício. Então, esta vida é uma vida que se mistura com a vida da igreja. Agora, ela vai amadurecendo. Hoje, por exemplo, tomamos consciência que ela faz uma parte, ela faz parte imprescindível da própria igreja. A igreja não é feita só de leigos e de hierarquia. A igreja é feita também de consagrados. E, nesse sentido, nós vemos os carismas, digamos, históricos dentro da igreja que estão se renovando, carismas também atuais que estão se multiplicando. Nós temos que estar atentos a esse fenômeno. Eu acho que o ano da vida consagrada será uma ótima oportunidade para isso. Então, quanto mais nós todos nos envolvermos, melhor é. Só para terminar, o senhor falou que a igreja observa essas novas realidades, esses novos movimentos que incluem leigos, incluem famílias que, não sei se nós podemos dizer assim, mas vivem como consagrados. O que o senhor diria a esse respeito? Nós estamos notando aqui na congregação, como também, digamos, nos vários encontros, temos aqui a União dos Superiores Gerais e a União Internacional das Superiores Gerais também em Roma, que coordena um pouco todo esse contato dos vários carismas. Nós observamos que, tanto da parte dos movimentos eclesiais, como da parte da vida consagrada, da vida, digamos, dos carismas históricos e dos carismas atuais, existe um movimento bastante semelhante. Por quê? Se tende a ter, dentro dos carismas históricos, os consagrados, as consagradas, os sacerdotes e, depois, também, os casados. Na parte dos movimentos eclesiais e de sociedades de vida apostólica, encontramos mais ou menos a mesma coisa. Então, este movimento duplo do espírito, que está conduzindo a esse modo de ser, traz novas situações. A igreja tem orientações bastante claras. Nós estamos sendo chamados a uma nova maturidade, porque teremos que sempre mais conviver, muito mais próximos, pessoas de várias vocações mais juntos, porém, para formar a santidade do povo de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que é um benefício grande, mas ainda que deverá assentar-se e amadurecer mais. Obrigado. Obrigado.